De acordo com as centrais de abastecimento, o repolho está com tendência estável de compra nesta semana. O quilo sai a 1,31 no Espírito Santo, 1,40 no Paraná e no Rio de Janeiro e 1,77 em São Paulo. 2,50 na Bahia, hein? Aproveitando que os preços ainda não subiram, o chefe Léo Hong Kong vai nos ensinar a fazer charutinho de folha de repolho. Que delícia! Chega mais, minha gente, para essa cozinha. Muito bom! Bom, hein, chefe? Amo esse tipo de culinária, culinária árabe, síria, acho muito bacana. Bom, chique! E não só de folha de uva, que se faz o charutinho também. Se faz de repolho, dá para ser feito, por exemplo, de acelga, se você quiser também, fica legal a acelga. Couve dá? Couve também dá. Dá, né? Dá sim, não dá. Às vezes tem umas folhonas da couve bonitas, né? Dá, dá para fazer assim, dá para... Mas eu vou ensinar uma técnica legal, porque nem sempre a folha do repolho tem o tamanho certo para fazer, que dá para a gente juntar duas folhas ali e fazer um esqueminha que é bem legal. Ah, gostei! E fazer uma costura? Fazer uma costurinha, exatamente. Então vamos passar os ingredientes. São... Folhas de repolho, dois dentes de alho, suco de um limão, 300 gramas de carne moída, 150 gramas de arroz cru, 400 ml de molho de tomate, pimenta caiena a gosto, canela em pó a gosto, cravo em pó a gosto, uma cebola média picada, salsa e cebolinha a gosto, hortelã a gosto e sal a gosto. Exatamente. Então, ó, primeira coisa, Ab, é a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de tirar a folha do repolho. Porque ela quebra. Se você tirar crua desse jeito, ela vai quebrar. Aí você não consegue emendar direito. O que você vai fazer? Você vai tirar essa parte de cima aqui só, ó. Então, essa partinha de cima, você vai cavar, né? E aí você vai colocar direto numa panela com água, assim, ó, inteiro. Inteirão. Aí aqui as folhas vão se soltando devagarzinho, aí você vai conseguir tirar a folha uma a uma. Tá? Legal. Então, essa é uma técnica boa pra você ter aí na sua casa. E é super simples de fazer também. Você vê que conforme eu vou fazendo o tempero, é que ela vai soltando e a gente vai perceber como ela fica, tá? Gostei, chefe. Porque se você tira ela ali na tora, como a gente fala, ela acaba rasgando e não dá certo. Aí você vai ter que emendar demais, tá? E ela vai cozinhando aqui. Enquanto isso, eu vou fazer o nosso tempero. Algumas receitas originais de charutinho, pede pra eu colocar esses temperos crus. Mas eu particularmente não gosto, eu prefiro refogar um pouco dos temperos antes. Como eu sempre falo, senão fica com um sabor muito acentuado de alho, de cebola e você fica lembrando dessa comida durante a tarde inteira. E a gente não quer isso, tá? Não quer isso. A gente quer que a sua alimentação fique balanceada. Então é importante a gente fazer esse refogado primeiro, tá? Tá. Ó, vou colocar um pouquinho de azeite aqui na minha panela. Ligar aqui mais forte, pronto. Vou colocar alho pra fritar. Um pouquinho de alho aqui, ó. Dentinho de alho. Agora, se você gosta do sabor do alho também, acentuado... Não tem problema. Não tem problema, tá? Como eu falo, não tem muita regra aqui, não. A gente quer que você faça. Acho que esse é o mais importante, né, Abby? É o mais importante. Esse é o mais importante pra gente, que você faça a preparação aí na sua casa. Gostei do seu negocinho de... Você gostou? É bom prático, né? Gostei. Aqui, ó. Olha que legal, ó. Achei bonitinho, tá? É bacana, porque fica tudo na minha mão aqui, ó. Fica facinho de pegar. Gostei. Olha aqui, já vai soltar uma folha, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, com muito mais praticidade, Léo. Muito mais, muito mais. Gostei. Então, faça isso, tá? Tá. Não tire ela crua, porque se tirar crua, vai quebrar e não vai dar certo. Vou tirar essa daqui, porque eu já tenho uma pronta aqui, tá, Abby? Tá. Vou pôr aqui pra baixo, porque eu já tenho as nossas folhas aqui no esqueminha. Junto com o alho, eu vou colocar todos os temperos secos. Tá. Ó, eu tenho aqui já os três temperos que a gente falou. Menta caiena, um pouquinho de canela e tem também um pouquinho de cominho, se eu não me engano, né? Desculpa. Cravo em pó. Cravo em pó, exatamente. Pode pôr cominho também, se você preferir. É muito legal colocar esse tempero seco neste momento, porque a gordura, Abby, vai incentivar ele a liberar sabores, liberar aroma, isso é fundamental. Porque isso aqui, às vezes, tá guardado há muito tempo, né? Em algum depósito, em algum lugar. É. Então, é importante você fazer esse processo aqui, ó. Verdade. Dar aquela tostadinha rápida. Fica com cheiro de temperinho guardado, né? Olha só. Não, e quando você coloca na frigideira, o cheiro bom que sobra, né? É maravilhoso. É muito bom. E aí você vai refogar a cebola e vai refogar também um pouco do hortelã. Eu tô usando o hortelã seco. Tá. Eu não encontrei o fresco, tá, gente? Eu tava meio feio, então eu falei assim, quer saber? Não vou utilizar o fresco, vou utilizar o seco. Mas o processo é o mesmo. Faça esse refogado aqui pra deixar a sua preparação bem mais saborosa. Bem mais saborosa. Bem mais gostosa. Cheirinho é muito bom. Vou botar um pouquinho mais de gordurada. Tá. Aqui, ó. Então esse é o primeiro passo, tá, gente? Como eu fiz aqui também outro dia, a cáfita. Bom cheiro. É sempre bom dar uma tostadinha nesses temperos que fica muito melhor. Deixa eu pegar uma travessa maior. É um perfume, na verdade, né, Léo? É o que eu falo. O mundo brigou. Há centenas de anos brigam. Existem brigas atrás desses temperos chineses. Desses temperos. Né? A gente aprende na escola. Temos que tratá-los bem, afinal de contas, deu tanto trabalho pra gente trazer pro Brasil isso. Que é importante a gente tratar bem. Carne crua. Tá. Arroz cru. Cru. Tá? Porque vai cozinhar dentro do chabutinho. Esse é o ideal. Um pouquinho de suco de limão. Gosto, acho legal. Importante ter essa acidez. Pego todo o meu tempero que já está refogado. Olha só. Ai, vai pra ir pro bolso. Põe aqui dentro, exatamente, ó. Põe aqui dentro. Pronto. Deixa eu trazer pra cá. E aí eu tempero com um pouco de sal. Tá. Cadê meu salzinho? Tá aqui. Tempero com sal. Aí o sal, você coloca aí na sua casa, à medida que você achar melhor. Lembrando, gente, que vai um arroz. O arroz vai quase triplicar de tamanho. Então você precisa pensar na quantidade de sal também pra essa preparação, tá? Não acho que isso é só a carne, não. Então pode colocar um pouquinho de sal aí, que vai ser muito bom. Deixa eu já subir essa minha panelaça, que essa panela é show de bola. Que eu vou preparar os charutinhos aqui, ó. Tá. Essa panela é demais. Essa panela, eu adoro essa panela. Porque dá pro pessoal ver bem em casa como faz, né? Como é legal. E aí você mistura. Olha que maravilha. Que fácil de fazer, Ab. Vai misturando aqui o tempero. Facinho assim. Se você quiser fazer com arroz cozido, pode ser que dê certo. Mas o ideal é fazer dessa forma, porque senão vai passar demais o seu arroz no cozimento. É. Entende? Passa muito, aí acaba ficando uma coisa não soltinha. E aí também vai pegando mais sabor, né, Léo? Exatamente. Vai pegando o sabor dos alimentos, porque tá cozinhando tudo junto. Vai cozinhar dentro dessa carne, vai cozinhar, o arroz vai cozinhar dentro desses temperos. Então vai ficar incrível, vai ficar muito gostoso. Gostei. Um pouco de salsa e também um pouco de cebolinha, tá? Então esse é o nosso tempero. O restante aqui eu vou deixar pra gente fazer a preparação final, que é o molho. Tá. Eu coloquei na receita molho de tomate. Molho de tomate que você achar bom aí na sua casa, pode colocar, tá? Se você quiser colocar o molho de tomate pronto, utiliza o tomate pelado, igual a gente fala, mas pode colocar pronto também, não tem problema, não é uma regra. Como eu não coloquei a receita do molho, use o molho que você quiser, mas é importante ter um molho. Ter um molho. Ou se não, você pode cozinhar com água também, mas que graça tem, né? É, vamos colocar um molhinho pra ficar mais saboroso. É, mais gostoso, colocar um molhinho é mais gostoso. Então, ó, nós temos aqui pronto o nosso recheio, certo? Certo. Temos aqui o nosso molho de tomate também, que já tá aquecendo. Aham. Pronto. E daqui a pouco eu vou fechar os charutinhos. Ai, já vai montar? Vamos enrolar os charutinhos e a gente vai montando dentro dessa panela aqui. Então, vamos agora? Agora é a hora, Brasil, agora é a hora. Agora é a hora, Ávida, a gente fazer esse charutinho. Mas é pouco molho, chefe? Não é, porque ainda o repolho vai liberar água, a carne vai liberar água, a gente vai cozinhar isso abafado e vai deixar uma quantidade de molho boa, tá? Não se preocupem, não. Bom, pra gente fechar o nosso charutinho, o que eu falei pra vocês, né? A gente tem as folhas e realmente a folha de repolho. Esse aqui é meia folha. Tá. Tá, Abel? Meia folha. Eu tirei aquela parte central, que é dura, pra gente enrolar. Ah, é boa, Léo. Então é importante tirar, porque ela é muito grossa. Então a gente tira. Tira. Aí eu pego uma folha maior e uma folha menor, por exemplo. E junto aqui, ó. Faz uma costura. Uma costurinha aqui de leve, tá? Tá. Venho com um pouco do recheio, ó. Põe o recheio aqui, desse jeito, e fecho. O importante é a gente fechar a lateral, ó. Dobra aqui, fecha. Dobra aqui e fecha assim, ó. Fez um envelopinho, quase. Um envelopinho. Aí você vem puxando isso pra dentro, tá, gente? Ó, vai puxando pra dentro, ó. Porque se você não puxar pra dentro, abre. Chega lá na hora e abre. E vai abrir. Então você vai puxando pra dentro, tá? Então você vai puxando aqui, ó. E não pode colocar muito recheio, né, Léo? Porque como vai crescer o arroz, ele vai sair às beiradinhas. Isso, totalmente. Você tá de novo, né, Léo? Porque vai cozinhar hoje, já tá voando. Já tá... Eita, coisa boa, viu? Vamos enrolar mais um. Porque enrolar é com a gente mesmo. É. A gente gosta. A Andresa falou que é bom de enrolar, a gente tá enrolando. A gente curte daquela enrolar. Olha aqui, ó. Vou mostrar direitinho. Ó, mesma coisa, tá vendo? Vai dando uma... Ó, mas olha que bonitinho fica, ó. Bem fechadinho. A parte que tá aberta, sempre põe pra baixo na sua panela, tá? Você não vai virar esse charuto depois que a gente vai colocar na panela. A gente vai montar ali, você não vai virar mais. E não vai mexer mais nele, né, Léo? Não vai mexer mais, tá? Porque tem gente que pergunta, ah, será que eu não tenho que colocar um palitinho? Não precisa. Não precisa, né? Não precisa. Além do que, o palito é perigoso. É. Você pode esquecer o palito. Você vai esquecer na hora de comer. Pra você que, por exemplo, trabalha em restaurante ou tem restaurante, não põe palito. Não coloca palito, porque isso, olha, pode dar um problema, viu, gente? Isso aí eu já vi coisas acontecerem em restaurante que é difícil depois de retomar. Ó, mesmo esquema, ó. Fecha aqui, fecha aqui e aí você vai jogando pra trás, ó. Igual eu tô falando, vai jogando pra trás, compactando bem o recheio aqui dentro, ó. Gostei. Esse ficou maiorzão. Vou fechar mais um. Olha ele. A Andressa não pediu, mas eu vou fechar mais um. Olha aqui, ó. Tem pergunta. Opa, coisa boa, adoro perguntar. Da Amanda, de Campo Lago, Paraná. Boa tarde, Abe, minha linda. Boa tarde, sua linda. E chefe Léo, estou sempre ligada em vocês. Chefe, quanto ao charuto, a água do repolho está fervendo ou está fria? Obrigada, beijos a todos. Beijos pra você, Amandinha, coisa linda. E aí, chefe? Excelente pergunta, Amanda. Deixa ela ferver primeiro. Deixa ela ferver. Se não, vai cozinhar demais o repolho. Eu dei uma dica aqui uma vez com o brócolis. É a mesma coisa. Quando você coloca... Sabe aquela história do sapo na água quente e na água fria? Quando você põe um sapo numa água fria, ele vai, vai, ele cozinha e morre. Quando você joga ele na água quente, ele pula. Até porque o sapo não lava o pé. Exatamente. Não lava porque não quer. Boa. Aí você deixa ferver a água e coloca o repolho dentro. Você vai ver que facilidade é, vai soltando essas folhas. Aí rapidinho vai soltar. É fácil. Verdade, boa. Então, ó, fechei três aqui, eu já tenho, claro, alguns prontos. E aí você vai fechar toda a sua panela, Abel. Como eu falei, lembra do molho, tá? Não põe muito molho, senão o seu molho vai ficar muito aguado e aí não é legal. Você vai ver quando eu abrir essa panela aqui, você vai ver o que eu tô querendo dizer. Porque ela vai soltando uma aguinha, né? Vai soltando, exatamente. Aí você vai montando aqui, Abel. Você monta ali a quantidade que você quiser pra sua família, né? Não tem problema nenhum. Dá pra ser feito no vapor também, se você preferir. Pra quem tem aquela panela elétrica que tem o cestinho do vapor, dá pra cozinhar no vapor também. Aí o molho você coloca a parte. Eu, particularmente, prefiro fazer assim. Vai pegando o sabor de tudo, né? Vai pegando o sabor, exatamente. E o repolho dá sabor, dá bastante sabor em molho, tá? Por exemplo, noodles no Japão, aquele macarrãozinho muito comum, se faz muito molho, o caldo à base de repolho. Porque o seu repolho dá muito sabor legal, dá um sabor bacana. E todo macarrãozinho deles tem o repolho, né? Todo macarrãozinho tem repolho, que dá um sabor legal, tá? E aí você monta tudo e fecha. Fecha a sua panelinha, claro. Faça o molho como você achar melhor na sua casa, o seu molho de tomate, como você preferir, tá? Fogo médio? Fogo baixo. Baixo. Fogo baixo. Você vai cozinhar isso tendo um fogo baixo, aproximadamente uns 25 minutos, mais ou menos o tempo do arroz. Boa. Né? Tá. Só, não mexa mais, não vire. Deixa do jeito que tá, nada. Deixa do jeito que tá, não precisa mais mexer, tá? Tá. E aí o que a gente faz? A gente revela esta... Belezura. Preparação. Pode revelar? Pode. Olha lá. Olha aí. Olha aqui, maravilhoso, chefe. Tá vendo? Bom demais, né? Bom demais. E aí você finaliza com um pouco de cebolinha, se você preferir, e um pouco de salsa também. Nossa, ficou tão bonito. Não fica legal? Lindo. Olha que simples. Imagina você pegando e colocando no centro da sua mesa, assim, num domingão, um sábado. Bonito. Não é legal? Gostei. Agora vamos ver se tá gostoso, né? Vamos. Tem essa também. Não, tá gostoso. E tá bem quentinho, hein? Tá quentinho. Daquele jeitinho que a gente gosta, sabe? Que a gente gosta. Falei que eu tô me adaptando ainda com o meu cachepô. Cachepô. Nossa. Mas tá gastando hoje. Rafael falou que é cachepô e eu fio na dele. É, tá chique. Quando ele falou, você quer tipo um cachepô? Falei, isso aí que eu quero. Isso. Um cachepô. E hoje eu descobri o que é um cachepô. Você descobriu. Um pouquinho de molho, peraí. Um pouquinho de molho para a Biane, claro. Pra você. Nossa, ele fica muito bonito, né? Nossa, é bem legal. Você vai gostar, B. E é suave, né? Não é tão pesado. É uma preparação bem gostosa. Pras crianças que não costumam comer muito legume. É, eu pensei nisso. É uma boa apresentação. E fica bem recheado, né, Léo? Fica bem cheinho. Bem cheinho. Legal, né? Gostei, gostei. Tô com uma fome, menina, hoje. Tá cheiroso. Olha aqui, olha que maravilha que fica. Muito bacana, né? Você vê que o arroz tá no ponto certo, não passou do ponto. Se você vai fazer com o arroz cozido, pode ser que ele passe do ponto. Tá? Então, fique atento. Bom, né? O tempero seco faz muita diferença. Uma canelinha faz diferença. Léo, faz toda a diferença. Arrasou? E o limãozinho? Você come, você sente o gostinho do limão. O limão realça qualquer alimentação. Vou te falar que acho que foi o charuto mais gostoso que eu já comi. Ah, não fala isso. Para. O que é isso? Para. O que é isso? E agora? Para. 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 Para.